Música Nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Goiânia foi realizada a entrega do Prêmio Políticos Mais Influentes do Ano. Já em sua sétima edição, o prêmio é uma iniciativa da Contato Comunicação para reconhecer os principais nomes da política goiana e da cobertura jornalística no segmento em 20 categorias. Entre os premiados compareceram personalidades como o deputado federal Marcos Abrão Roriz, o senador Ronaldo Caiado, o vereador Anselmo Pereira e a secretária da Educação Raquel Teixeira. A vereadora por Goiânia, doutora Cristina, recebeu a premiação pela quinta vez. Nesse ano, ela foi lembrada como o primeiro lugar entre os vereadores da capital e em segundo na categoria Políticos da Saúde. Representa um grande incentivo e nos aponta aí que o caminho está sendo bem trilhado. Então, isso para mim é uma honra enorme. Eu devo satisfação ao meu eleitorado, a quem me escolheu para estar aqui como representante. E essa premiação significa que a gente está trilhando um bom caminho e aquilo que a sociedade espera do nosso trabalho aqui na Câmara. Premiado em seis categorias, o deputado Virmondes Cruvinel foi o político que mais recebeu a homenagem nessa edição. Ele ficou em terceiro lugar na categoria Político do ano, em segundo nas áreas Educação, Cultura, Comércio e Indústria e figurou ainda em primeiro lugar entre os deputados estaduais. Virmondes também foi considerado o político mais promissor do ano. A vida é feita de desafios e principalmente nós que escolhemos participar da vida pública, escolhemos fazer isso com muita responsabilidade. E ao receber premiação como essa, uma avaliada e criteriosa avaliação, nos dá a possibilidade de estimular ainda para mais trabalhos, com muito mais determinação. Sempre com esse foco do mandato também, ouvindo as pessoas, tendo a pluralidade de sugestões, enfim. Tendo uma abertura muito grande com a sociedade que nos permite trabalhar ainda com mais responsabilidade e pensando no futuro. Virmondes também comentou a quantidade de prêmios, que reflete sua atuação em diversos setores. O mandato tem um foco mais aberto a algumas bandeiras ligadas a empreendedorismo, a educação, cultura, enfim. Temos um grande canal de comunicação com a sociedade que permite boas ideias e se transformar em projetos, em atividades parlamentares, que colocam sempre a proximidade com o cidadão. Outros três parlamentares foram homenageados na categoria Deputado Estadual. A delegada Adriana Cossi ficou em segundo lugar e os deputados Francisco Júnior e Lucas Calil dividiram a terceira posição.